Você tava procurando um programa de cultura? Encontrou, pô! Choque de cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, e hoje, o filme mais complexo de todos os tempos. Se eu fosse você... Dois! Não, não, corta aí, Simone. Corta aí, corta aí, corta aí. Que porra é essa? Eu falei que esse é o único filme que eu não faço. Você sabia que essa hora ia chegar, e essa hora chegou. Eu não vou fazer, Simone. Não é nada contigo, não. Eu não vou fazer. Não dá mais pra esperar você. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Até num livro você deu balão. Eu falei nesse filme da outra vez? O Rob Willer morreu. Esse filme dá azar. Eu não vou fazer. Quem dá azar em você, rapaz? Eu não vou fazer, Simone. O livro ficou com o número quebrado. Número primo. E todo mundo sabe que envolvimento com primo é que dá azar. Exatamente. E o Brasil precisa dessa análise. Eu não acordei às 5 horas da manhã pra vir aqui ouvir você dando xilique. Você não sabe o que você tá falando? Esse filme dá azar no caralho. Respeita Tony Ramos, seu merda. Calma! Calma, Julissa. Traz um pedaço de pau lá, Simone. Calma, Julissa. Calma, calma. Esse filme é um perigo. É igual brincadeira do copo. Com o cinema nacional não se briga. Que brincadeira do copo, rapaz? Eu não vou fazer. Ninguém vai mais votar que tá tudo. Eu não vou fazer. 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 O que é isso? Bom, o programa tem que prosseguir, mesmo assim. Porque aqui é compromisso com a cultura. E nada vai impedir esse sonho. Porque se você achou que a gente ia parar o programa pra resolver isso aqui, você achou errado, otário! Mas eu falei que ia dar merda. Olha o corpo que eu tô. Esse corpo é bom, rapaz. Quem que é Maurílio aí? Sou eu, Julinho. Então ele é quem? Julinho. Bom, quem for Maurílio aí, dá o panorama inicial aí. Bom dia, amantes da sétima arte de todo o Brasil. Mesmo nesse corpo grotesco e deformado, estou muito feliz de finalmente poder analisar essa grande obra do cinema nacional, protagonizada pelo meu amigo Tony. Eu tava na produção desse filme e eu posso dizer que todo mundo ria muito no set, até quem não era pago pra rir. Ok. Julinho, pelo menos você lembra alguma coisa do filme? Eu só vi até aquela parte que eles trocam de corpo, Rogerinho. Pô, então você não viu nada? Não, é porque eu tava só eu e minha mãe em casa, eu fiquei com medo de trocar de corpo com a minha mãe e viver o resto da minha vida sendo explorado por eu mesmo. Rogerinho, mesmo eu não estando aí no corpo, que é o corpo ideal pra eu dar uma informação, eu gostaria de ter a oportunidade de dar uma informação aqui que é verídica. Dá informação! Esse filme tem Tony Ramos, que foi o primeiro gêmeo da TV brasileira, e Glória Pires, que fez a Ruth e Raquel, fez um sucesso enorme na novela. Então o natural pra mim era esse filme se chamar Se Eu Fosse Vocês Quatro. Mas o diretor quando olhou falou, acho que vai ficar muito confuso e eles desistiram da ideia. É muita confusão! Perigava alguém virar o Tonho da Lua, Rogerinho. Bom, então vamos soltar o quadro aí, trechos do filme, que vai ajudar a gente a entender isso aí. Pode soltar a vinheta... Simone? Ó, nos créditos iniciais já dá pra ver que é filmão. Quando o título do filme já aparece em letra torta e colorida, é porque o filme é engraçado. Esse é o álbum branco dos Beatles. Isso é um clássico. Correta, Glória Pires, tem que acabar com a música. Sonhar com a pessoa que seja transa, tá errado. Isso é um desperdício de sonho. O Cássio Gabus Mendes tem que fazer mais filmes. Apesar de ter quase 70 anos, tá um garoto. Eu queria dar os parabéns pra Cássio Gabus Mendes. É que descobriram que ele só pode fazer papel de pessoa que bebe whisky, ô Julinho. Porque ele tá com um probleminha de dicção que ele não tá com a dicção muito legal. Olha aí, quanto tempo que a gente não vê um Honda Fit no cinema nacional, hein, pilotos? Parabéns aí pro Daniel Filho por ter dado uma chance pra esse veículo tão versátil. O Honda Fit é um guerreiro mesmo. Eu já coloquei nove pessoas dentro de um Honda Fit de um vizinho meu, só que o carro pegou fogo. Morreu alguém? Eu não lembro, não. Ok. Esse filme é um filme bom pra uma trilhazinha daquele músico Orlando Moraes. Mas tem. Essa música que fica o filme todo tocando aí, é ele. Não, mas isso aí tá com cara de exigência da Glória Pires, ô Dodói. Mas o Orlando Moraes trocou de corpo com quem? Com alguém muito talentoso, com certeza. Ivanins. Eu sei que você não tá querendo... Olha só, não existe boate com essa quantidade de velho errado isso aí. Claro que existe. E é onde mais se transa. Porque quando a pessoa tem mais de 40 anos, ela só sai de casa pra fechar negócio. Eu fui muito feliz ali na excêntrica. Eu aguento qualquer coisa, Helena. Menos a gente continuar separado. Mas o filme é normal, Julinho. Ficou botando mesmo na gente à toa aí. É só sobre um casal que vai se divorciar, mas quando vê a trabalheira que vai dar, eles voltam atrás. Nem trocar de corpo eles trocam. Eles trocaram sim, Rogerinho. Foi naquela hora lá do elevador com defeito. É o elevador do Gugu. Mas sem um raio? Sem explosão? Pra ter troca de corpo no cinema, tem que ter raio. Essa é regra básica do cinema, pilotos. O Férias Fussadas não tem um raio. Alguém troca de corpo? Não troca. Mas Titanic não tem raio, eles trocam de corpo também. Mas lá no Jason 6, cai um raio lá em cima da tumba do Jason, ele levanta com o mesmo corpo normal. Não, mas ninguém vai querer trocar de corpo com o Jason, porque ele é todo cagado. Não, mas se tivesse acontecido comigo aí esse negócio de trocar de corpo, minha mãe ia perguntar se eu já tinha com medo. Porque pra ela tudo que acontece é problema de alimentação. Inclusive a primeira vez que eu capotei e fiquei preso nas ferragens, ela foi lá me buscar com a marmita e ficou dando comida na minha boca quando eu tava preso lá junto com os meus amigos. E ela tava certa, porque eu ainda não tinha almoçado. É, mas o roteiro desse Se Eu Fosse Você Dois é muito mais profundo que isso. Eles só trocam de corpo pra provar que eles não eram desejados por ninguém. E precisava fazer um filme pra isso? Dois. É, Rogerinho, é só trocando de corpo com seu cônjuge que você percebe que ele é um merda, você também, e que vocês foram feitos um pro outro. Maravilha. Então agora vamos pro quadro... Quem foi melhor? Solta a vinheta aí, Simone. Sou eu, Simone, pode soltar. Pode soltar, sou eu. Pilotos. Quem foi melhor? Glória Pires como Tony Ramos, Tony Ramos como Glória Pires, Glória Pires como Glória Pires ou Tony Ramos como Tony Ramos. Renan. Quem foi melhor, eu infelizmente não tenho essa informação pra te dar, mas eu acho que quem foi pior foi o Cássio Gábio Mendes como Cássio Gábio Mendes. Julinho, quem foi melhor? Adriane Galisteu como Adriane Galisteu. Maurinho, desempata aí. Eu poderia até desempatar, mas eu vou fazer um protesto aqui. O Tony foi muito injustiçado nesse segundo filme. Porque no primeiro filme, além dele fazer várias cenas arrojadas dele dirigindo, lutando judô e criando propagandas muito inteligentes, ele usou todas as piadas do filme. Ele se depilou, ele descobriu que tinha seio e ele ainda colocou lá o OB. Então, diante dessa injustiça, não sou capaz de opinar. Legal. Maurinho não é capaz de opinar. Então aí venceu Adriane Galisteu no corpo de Cássio Gábio Mendes. Parabéns! Adriane. Parabéns Tony, você é o vencedor! Parabéns também pra Tony. Acabou o programa. Acabou o programa. Espero que vocês tenham tido paciência aí, que tivemos aí um previsto. Mas tivemos também o profissionalismo de levar o nosso programa tão difícil como foi o de hoje até o final. Aproveitar o profissionalismo? Queria, eu que sou o grande profissional do recado final aqui, dar um recado final. Recado final aí do nosso querido Renan. Pode dar o seu recado aí, Renan. Só aproveitando aí pra falar que o programa agora tá completo. Você que possui o livro do Choque de Cultura, que é um livro que existe sim. Não é brincadeira que a gente não faz brincadeira com literatura aqui. Assim como não faz com cinema. Tá nas livrarias. Aí você pode imprimir esse programa e colar em cima do glossário do Maurílio que seu livro vai ficar perfeito. Renan, é com você. Recado final é o parabéns. Queria dar os parabéns pra você agora, Rogerinho, que você é pai do Renanzinho. Você que tem uma convivência já muito legal com o filho. Não, mas o filho é seu. O filho é seu. Não, não. O filho agora é seu. Quem herda o corpo, herda a família. A lei é clara nisso aí. Então o filho é seu. Na Constituição. Inclusive é o seguinte, hoje ele tem judô. Não, não, não. Não, não. Isso aí é filho seu. O Renanzinho já te ama demais. Agora que você... Não, eu tenho medo do amor. Agora que você parece comigo, então, ele vai fazer uma festa. Vai chegar em casa lá, vai ser uma festa. Então assim, pedir aí pra você ter essa atenção com ele. Levar ele no cumom, que ele tem dificuldade também com matemática. Então ele tá fazendo o cumomzinho dele lá. Depois eu vou anotar isso aí. No fim de semana, musicoterapia. Isso é o mais importante. Não, musicoterapia, acabou o programa. Porque ele tem um problema das peseiras da cabeça, o Rogerinho. Se não levar, ele não vai curar. Acabou o programa. Maurílio, como é que faz pra destrocar? Pra destrocar de corpo é muito fácil. No filme isso ensina muito bem. Eles transam no filme. Então vamos transar pra destrocar de corpo. Vamos cortar a câmera aí, apagar a luz pra dar um... Rogério, só antes de terminar, eu posso aproveitar que eu tô com esse corpo e fazer uma coisa que eu quero fazer há muito tempo? Pode. Não, não, não. Eu sou você, animal. Acabou. Acabou o programa. Obrigado a todos aí. Ah! Esperadinha. Ah! Ah!